Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Daicast Channel. Nesse vídeo eu vou mostrar esse Plymouth Belvedere GTX 1967. Esse carro foi o precursor daqueles Plymouth GTX Roadrunner que eu já mostrei anteriormente. Esse na carroceria anterior ainda, que é a mesma carroceria do Dodge Carnet, que eu mostrei em um outro vídeo. Então, o modelo 66 e o modelo 67 tem a mesma carroceria, tanto no Plymouth Belvedere quanto no Dodge Carnet. Você já vai compartilhando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no meu canal e nós vamos dar uma olhada melhor nesse carro. Esse carro é feito pela Highway 61, na escala 1 para 18. É feito com muito cuidado, como a gente pode ver aqui nessa frente. Foi feita com um realismo incrível. Apesar dessa grade não ser uma grade, ser estampada no plástico, ela foi feita com bastante cuidado, com muito capricho. A frente desse carro, por sinal, era muito bonita. O Belvedere era o modelo mais simples. Só que aí, se fizeram o Belvedere GTX, é esse modelo que era mais sofisticado, mais caprichado, com alguns adornos a mais. Esse modelo de 67, feito pela Highway, é feito com um capricho incrível. Quando a gente abre o capô aqui, dá para ver o motor reme dele com um acabamento incrível, um capricho nos detalhes, que é simplesmente maravilhoso. Esse carro era um carro de altíssimo desempenho, na época, né? Esse reme é um Big Block, provavelmente um 440, que era o mesmo motor usado no Dodge Monaco, ou nos outros Plymouths também, no próprio Dodge Coronet Suburby. Os cabos, a forma como eles foram feitos, os cabos de bateria, tudo feito muito dentro da escala. O desenho do capô, o revestimento do capô, as molas, os logotipos, né? Os emblemas aqui na frente, esse enfeite do capô, essas peças todas, foram feitas com muito cuidado e muito capricho. Aqui são os repetidores das setas, que eram comuns nesses carros dos anos 60 e 70. Os Dodges nacionais eles existiram, no Charger, alguns modelos do Dart, e também no Del Rey, posteriormente. Aqui os emblemas Belvedere GTX, na época era chamado de Belvedere GTX, depois o nome Belvedere simplesmente saiu e virou só GTX, a partir de 68. Aqui, a Remy, que era da motorização, e o Penn Strike da Chrysler, que, curiosamente, só existia no paralama dianteiro direito. Aqui, as molduras das caixas de roda, que foram feitas com muito capricho, com cromado mesmo, uma qualidade incrível. Desenha dessa porta, dessa lateral, que é muito bonita. A maçaneta aqui, que é uma peça à parte, assim como o quebra-vento, esse não abre, mas ele é muito bem feito. O vinil aqui, que é feito com um capricho muito grande. E, aqui no interior do carro, a gente não vai conseguir ver muita coisa, porque é preto, né? Nós temos o porta-luvas aqui, cuja tampa abre, console central, com câmbio, esse console, inclusive, tem uma tampa, que eu acredito que abra, o encosto do banco aqui, que bascula. Esse carro não tem cintos, mas, mesmo assim, o interior é muito bem feito. A forração do teto ali, com a luz central. Então, realmente, tudo feito com muito capricho. Highway 61, aliás, eu sempre elogio essa marca, pela qualidade dos detalhes dela. Aqui na traseira, abrindo a tampa do porta-malas, o estepe aqui, nesse carro, ele seria escondido, provavelmente, aqui embaixo, ele não aparece aqui, né? O macaco no canto. Aqui o tubo de abastecimento, que desce aqui do lado do macaco. Tapete. E a lateral. Essa solução, inclusive, é mais inteligente um pouco do que a do Dart, né? O Dart teria aquele tubo atravessando aqui no meio do caminho. O fundo do porta-malas, que foi muito bem feito, tudo muito bem cuidado, assim como essas dobradiças, o selo de fábrica aqui. E essa faixa de alumínio aqui na traseira, com cromada em volta, as luzes de ré e as lanternas, feitas com realismo incrível. A tampa aqui do tanque do combustível, nesse caso aqui é fixa, existem alguns modelos em que ela abre. Essa cor, aliás, que é um amarelo, claro, é praticamente a mesma cor daquele Dart 68 440 que eu mostrei anteriormente, mas realmente é uma cor muito bonita, combina muito bem com esse vinil. E a textura do vinil também é muito bem feita pela Highway. Assim como as janelas, a textura dos vidros, a delicadeza dos detalhes, o espelho, tudo muito bem dentro da proporção, essa soleira da porta, o detalhe dos bancos, do painel, painel que é muito rico em detalhes, o volante também, é aquele típico volante dos carros da Chrysler dos anos 60, trinco da porta, forração da porta, tudo feito com extremo cuidado, como a Highway sempre faz. Os emblemas aqui, que são normalmente naquele estilo photo-watched, aqui estão muito bem reproduzidos. E vamos dar uma olhada na parte de baixo do carro. Esse é um carro com carroceria e chassis, bastante resistente, a gente vê aqui os longarinhos mais externos do chassi, o assoalho, o escapamento aqui, que é feito numa cor diferente dos silenciadores, aqui o compartimento provavelmente do step e aqui o tanque. Então, tudo muito bem feito, bem reproduzido com todos os detalhes, essas ponteiras duplas aqui de escapamento também estão muito bem feitas, o cardan que gira, o movimento das rodas, como todos os Highway, e o sistema de direção aqui, que é o que movimenta com o volante. Suspensão aqui que também funciona, tem molas, tanto na frente quanto atrás, tem o fecho de molas e tem a mola de coidal. O motor e o câmbio estão muito bem feitos, aqui inclusive tem o cabo do motor de arranque, que é uma coisa que nem todas as miniaturas nessa escala tem. Então, é um carro que foi caprichado ao extremo, inclusive essas rodas aqui, com relação às quais eu não pôr pelogios. E, enfim, carro maravilhoso para você ter uma coleção de muscle cars, principalmente desses muscle cars dos anos 60 e 70. Então, esse é mais um dos Plymouths que eu mostro nesses vídeos, né? E a gente vai ficando por aqui, vou fechar o vídeo aqui na frente dele. não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de ativar o sino para as novidades. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.